Olá, tudo bem? Bruna aqui no canal da piscina mais uma vez. E esse vídeo é pra você que está em dúvida se constrói uma piscina na sua casa e que também não sabe por onde começar. Então vamos lá pro vídeo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho pra receber as notificações porque nós temos vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira às 8 horas. Vamos pro vídeo. Quando a gente fala em piscina, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são crianças correndo pra lá e pra cá, nadando, se divertindo bastante dentro da piscina. Vem aquela imagem de família dentro da piscina, comendo uma carninha perto da piscina, se divertindo, fazendo aquele almoço de domingo. Se você quer ter uma piscina na sua casa pra ter essa sensação, pra poder se refrescar a hora que você quiser, naqueles dias bem ensolarados, a gente vai te ajudar. Então vamos lá. Quais são os primeiros passos que você deve seguir pra poder construir a piscina na sua casa? O primeiro é o tamanho. Qual o tamanho da sua piscina ideal, quantas pessoas vão entrar nela, você precisa saber tudo isso pra você também não fazer uma piscina muito grande. Porque quanto maior a piscina, mais custos de manutenção. Então você deve considerar quantas pessoas vão entrar na sua piscina pra você saber o tamanho dela. Você deve considerar em torno de um metro a um metro e meio por pessoa da sua piscina pra você saber qual vai ser o tamanho em média pra você não fazer nenhuma piscina pequena, nenhuma piscina muito grande. Então agora vamos pro segundo passo. Você tem que saber se não vai ficar muito grande, se ela vai ser elevada ou se você vai precisar quebrar o chão. E se a sua piscina você tiver que quebrar, você tem que tomar cuidado também, porque você precisa ver onde que passa a encanação da sua casa, tá? E qual que é o nível que você pode furar também. Então vamos lá pra terceiro e último passo. Qual orçamento você pode gastar na sua piscina? Porque existem diversos tipos. Tem piscina de alvenaria, de fibra, de menino, você tem que ver qual que é o melhor que vai te atender. Além disso, existem os tipos de dispositivos. Tem dispositivo de vinil, tem dispositivo de ABS ou tem dispositivo de inox. Além do inox, ele vai ter o inox 304 e o 316. Você vai precisar ver qual que tá dentro do seu orçamento, qual que vai te atender melhor. Porque também existem vários outros tipos. Você também vai precisar gastar com filtro e uma autobomba, se você quiser colocar alguma automação, então é isso. Agora vamos pra melhor parte do vídeo. A dica Globo Amar. Aqui na Globo Amar, se você quer fazer uma piscina pra sua casa, a gente faz o projeto da piscina completinho. Se você comprar tudo com a gente, o projeto é de brinde. E os nossos consultores, eles vão te ajudar a fazer uma piscina incrível com um custo-benefício que vai caber no seu bolso ou aquela piscina dos sonhos, do jeito que você quiser. E esse foi o vídeo de hoje. Vem pra Globo Amar. Vem pra Globo Amar.